Música Segunda parte do Avenida das Artes, onde vamos conhecer o editor Francisco Madruga e a colecionadora Armanda Vieira. Francisco Madruga, muito obrigado. Obrigado. Calendário de Letras, editora de Francisco Madruga. Vamos conhecer então o que é, para que os seus telas para todos fiquem, de facto, um pouco mais familiarizados com esta atividade do que é ser um editor. Eu acho que ser editor é, de certa forma, um estado de alma, não é? E é permitirmos a muita gente poder passar para o papel muitas das suas ideias e muitos dos seus projetos. E é um trabalho que exige sempre uma grande interação entre o autor e o editor. E é um mundo fascinante porque nos permite conhecer muita gente. E conhecer logo em primeira mão essas mesmas obras, não é? É um leitor privilegiado também. Digamos, num projeto como a Calendário de Letras, muitas dessas coisas passam-me todas pela mão. Numa grande editora já existe um organigrama onde cada editor tem a sua própria área de escolha dos títulos. Mas a Calendário de Letras é uma pequena editora e, digamos que, a gente, antes de decidir editar um livro, tem sempre que dar uma primeira leitura, passando depois para outras pessoas, uma leitura mais aprofundada da obra. Mas, habitualmente, quando eu vejo um texto ou um PDF de uma obra, ela só passa para o patamar seguinte, se eu vir que, efetivamente, tem interesse e tem pernas para andar. Sou do ponto de vista de conteúdo, em primeira mão, e sou do ponto de vista comercial, em último caso. É exatamente aí que o Madruga procura na sua atividade, sobretudo na Calendário de Letras, procura, de facto, a qualidade do texto. E, muitas vezes, consegue fazer algo que as grandes editoras não fazem, que é divulgar alguém que tem oportunidade. Afastando-se, de facto, dessa tal literatura de consumo, muitas vezes, que está na moda e que as grandes editoras embarcam, mas, de facto, a Calendário de Letras procura uma seleção nesse aspecto. E trabalhando sempre com rigor, mesmo, muitas vezes, com um santo altruísmo, divulgando pessoas mais novas, não é? É, de certa forma, mas também não podemos ser, de tal forma, afirmativos, porque isso pode levar a pensar que esta coisa da edição não é um negócio. Tem que ser sempre um negócio e tem que ser visto sempre nessa perspectiva. Quer dizer, a cultura e o livro não podem ser um setor subsídio ou dependente. Mas é inevitável que essas grandes obras, os grandes best-sellers internacionais, muitas vezes, ou quase sempre, uma pequena editora não tem capacidade para chegar a esses livros. E, nesse aspecto, eu acho que as pequenas editoras hoje têm uma vantagem muito grande sobre os grandes projetos, que tem a ver exatamente com esta relação entre o editor, o autor, o ilustrador e o próprio mercado. Hoje em dia, eu acho que um autor que entre para uma grande editora dentro, eventualmente, não sei se quer, se irá ter resposta àquilo que manda ou quantos meses ou anos vai demorar até que lhe dêem alguma resposta. E, nesse sentido, nós temos tentado diversificar um bocado o nosso catálogo e temos hoje no nosso catálogo autores como a Matilde Rosa Araújo, como o António Torrado, como o Miguel Urbano Rodrigues, alguns jornalistas também bastante conhecidos. E temos uma coisa que nos dá muita satisfação, é que conseguimos parcerias com entidades que nos procuram para a edição de projetos de alguma envergadura. Fizemos dois projetos com a Câmara Municipal do Porto, por exemplo, a Floresta Europeia. Vamos conhecer então essas obras, algumas das obras. A Floresta Europeia, que foi uma exposição que se fez na cidade do Porto, que eu julgo que agora está na Maia. O escultor fez uma série de esculturas em madeira e que estiveram dispersas. O interior do livro tem a ver exatamente com isso. E fizemos um outro projeto também com a Câmara Municipal do Porto, que foi a História do Vinho, em homenagem à Dona Antónia, que é as Marcas do Vinho do Porto. Tivemos também já um projeto com grande dimensão, com a Metro do Porto, fazendo o álbum dos 5 anos da História do Metro, que também foi a Calendário de Letras que fez esses projetos. E temos também algumas obras aqui também no âmbito da literatura infantil, não é? Sim. A Florinda e o Pai Natal, a Matilde Rosa Araújo, a Maria Keile. A editora tem uma grande componente de literatura infantil ou juvenil e com autores, como eu disse, bastante reconhecidos, muitos dos livros no plano nacional de leitura. e tentámos sempre agregar ao autor também um ilustrador que tenha também algum peso, nesse caso a Maria Keile, já entretanto falecida, as duas por acaso, também a Matilde Rosa Araújo. Temos também o António Torrado, que é um autor também suficientemente conhecido. E, portanto, isto demonstra de certa forma que a Calendário de Letras tem algum peso já na área editorial. Temos também o Sobre o Porto, o João Pedro Mestre. E é um livro, por exemplo, este que eu tenho agora em Anamão, que está no plano nacional de leitura, não é? Está no plano nacional de leitura. O que significa que tem leitura a nível nacional e é lido pelos alunos nas escolas, não é? O livro vai ter agora uma segunda edição, em edição bilingue, porque, como as últimas estatísticas têm apontado, o Porto está cada vez a ser mais visitado por gente estrangeira e, portanto, vamos arriscar uma edição em inglês do livro. Este parece que está muito atual, o Santo Goloso, não é? O Santo Goloso é a história das Fogaças e, como na próxima segunda-feira vai ser, no próximo fim de semana, vão ser as festas da Fogaça em Santa Maria da Feira, achei interessante trazer o livro para se poder mostrar, porque é um livro que todos os anos está atual. É assim, seguramente. E, aliás, com a ilustração de Helena Veloso, magníficos desenhos e pinturas desta artista e que o livro... Gaiense, diga-se de passagem. É que está muito interessante em termos de gráficos e visuais e de texto também, seguramente. Mais propostas que temos aqui também... É todo um livro que já não é muito recente, do jornalista e pintor... Muito interessante, ou seja, também alguns trabalhos de ensaio, não é? De ensaio. Portanto, que é uma obra em que ele, como jornalista, se meteu pelos meandros das investigações e isso, portanto, são as crónicas que ele publicou no próprio Jornal de Notícias e que nós decidimos publicar em livros. Mas temos outros autores, como a Beatriz Pacheco Pereira, que também editamos dois livros dela. E digamos que isto é uma constante procura de novos autores... Francisco, o que significa que o livro, via computador, ainda não é a adoção dos leitores? As pessoas gostam de tocar no papel, de senti-lo, não é? Sim, sim. Transportá-lo propriamente do computador. Acho que o livro ainda continua a ter uma imagem de marca. O Francisco Madruga não sentiu essa alteração da... Não, digamos que os primeiros projetos que tentaram entrar na área da internet faliram todos. Mas também não podemos deixar de lado que há cada vez mais uma procura também do livro em formato digital. Mas digamos que isso é para minorias, são para pessoas com mais poder de compra e é um público interessante e há quem ganhe com certeza dinheiro com essas minorias. mas digamos que se eu tivesse essa preocupação nos anos mais próximos, já teria com certeza feito um curso de formação profissional em qualquer área e teria já mudado de profissão. Eu acho que ainda vale a pena investir no livro em papel. Nós, além da edição, temos uma vertente muito importante na área da divulgação do livro. Nós temos muitos protocolos com autarquia, escolas... Sim, isso é uma função importante de uma editora, não é? Nós levamos os livros ao local. Portanto, nós neste momento, por exemplo, estamos na Fundação Cupertino de Miranda até ao final do mês de janeiro com uma grande exposição de livros, com ateliês, com ateliês de pintura, de escrita, levando autores e outro tipo de animação. E isso leva a que a gente vê que o público aparece e o público participa. E depois temos o conceito também de que, se o livro for despolarizado a preços mais acessíveis, o público acaba por comprar mais. E, portanto, esta vertente da divulgação do livro, na ótica da calendário, ainda representa uma maior importância em termos daquilo que é a nossa atividade. Temos algum livro em prelo também para sair, levantando o véu sobre as novidades? Nós temos tido alguma colaboração com o Governo Regional dos Açores, na edição de algumas obras de autores açorianos, porque temos participado nos colóquios internacionais da lusofonia, em várias partes do mundo, e o último livro que vai ser distribuído, apesar de já estar pronto, é uma antologia em dois volumes de autores açorianos contemporâneos, tem os mais representativos, porque uma antologia nunca pode ter todos. Portanto, digamos que é essa a próxima obra que vamos distribuir. É um projeto de algum fogo, porque tem autores vivos e autores não vivos, e muitas vezes não é fácil encontrarmos os representantes legais dos próprios autores. Alguns estão na diáspora, no Canadá ou nos Estados Unidos, e foi um livro bastante difícil de se fazer. A responsabilidade da organização da antologia foi da doutora Rosário Girão, da Universidade do Minho, e da doutora Helena Cristelo, da Universidade dos Açores, mas acho que é uma obra que nos prestigia. Muito bem. E portanto, nesse aspecto, acho que temos mais alguns projetos para 2013. Francisco Madruga, eu agradeço essas novidades, o divulgar. Nós vamos estar atentos às próximas publicações do calendário de letras, e agradeço a Edson Francisco Madruga a sua presença aqui no Avenida das Artes. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Seguidamente vamos conhecer o mundo das coleções com Armada Vieira. Vamos conhecê-la de imediato. Agora com a Armada Vieira, vamos então conhecer esse mundo do colecionismo. Armada, como é que nasceu... Primeiro, o meu obrigado por estar aqui entre nós. Obrigada a eu também. No Avenida das Artes. Como é que nasceu esse mundo do colecionismo, na sua vida? Na minha vida foi por influência do meu pai, que já nasceu numa família de colecionadores, de todo o tipo de coleção que se possa imaginar, desde os livros, porque também são, as bibliotecas nasceram de coleções, de arte, mobiliário, moedas, conchas, selos, postais, uma infinidade de coleções que existiram na família. E este colecionário, na família já existia essa da parte do seu pai? Já existia, da parte da família, de primos, tios, avô. É quase uma tradição familiar. É uma tradição de colecionadores, desde livros, arte, mobiliário, como falei há pouco, selos também, postais, são talvez as mais antigas. E as conchas não, as conchas foram só em Moçambique. Há 50 anos, quando o meu pai chegou ao norte de Moçambique, terceira baía do mundo, riquíssima em conchas. E essa exposição hoje está patente até na Casa Museu de Xera Lopes, não é? Na Casa Museu de Xera Lopes, sim, em Vila Nova de Gaia. Em Gaia. Exatamente. E é uma exposição de conchas que o pai foi recolhendo ao longo da vida. Recolhendo, trocando, comprando algumas. Outras vezes eram os pescadores que se ofereciam, portanto, durante a noite pescavam, e apanhavam algumas conchas e traziam-nas vivas, porque elas tinham que ser colhidas vivas. Este amor por uma coleção, como nós agora estamos a ver, a ver as imagens, precisamente, da exposição de conchas que está patente na Casa Museu de Xera Lopes, é uma exposição que eu já tive a oportunidade de visitar, e é magnífica. Eu pergunto, Armanda, o que é isto de ser colecionador? Colecionar, qual é esta... Porque há milhares de pessoas neste país que colecionam, como dissestes, conchas, selos, enfim, livros, uma série de caixas de fósforos, uma infinidade de objetos que assumem um valor afetivo, um valor histórico, temporal, e contam uma história, não é? É isto o sentido também das coleções? As coleções inicialmente começaram até com o homem pré-histórico, que começava por recolher pequenos objetos que para ele podiam ser utilizados mais tarde. Todos tinham sempre uma função, não era naquele momento, mas seria mais tarde. E depois, com o passar dos anos, temos na Antiguidade, na Idade Média, era mais que uma questão de valor, das peças para deixar. E era quase sempre a um... O valor de memória também, não é? Exatamente. E não se começa uma coleção, porque sim, geralmente existe um interesse num determinado objeto, ou pelo sítio onde ele foi colhido, e depois começa-se por ter vontade, ou porque se recebeu de presente, e começa-se com vontade arranjar um idêntico, e depois outro, e depois outro, e acaba por se criar uma coleção. E as coleções não têm fim. Porque para um colecionador, ver o fim de uma coleção, tem que se arranjar outra. E essa ligação afetiva, como é que o pai transmitiu essa ligação afetiva, esse amor ao colecionismo? Porque o meu pai, além de um belíssimo colecionador, porque ele realmente embranhava-se em tudo o que fazia, ele também era um homem que sabia criar interesse, fosse o que fosse. Inclusive até na música, nas artes, era uma pessoa... Era muito fácil lidar com ele, muito fácil. E criava essa vontade imensa à volta das coisas dele, quando estavam incluídas as coleções. E depois ter um laboratório em casa, a preocupação de catalogar tudo. E cada passo, ele explicava como as coisas se passavam. E fomos habituados, desde pequenos, eu e os meus irmãos, que somos quatro, crescemos a ver aquela... Uma pedagogia transmitida, não é? Exatamente. Um ensinamento. Como era, como não era. Todo um ritual, não é? Exatamente. Porque há algo muito científico também nas coleções, não é? Não é só colecionar por colecionar. O colecionar implica preservar, implica também o cuidar, não é? Exatamente. Primeiro é preciso saber, ter um conhecimento profundo sobre aquilo que se coleciona. É muito diferente, porque nós ouvimos falar hoje em colecionadores de papéis de reboçado, que não digo que não tenham o seu interesse. Têm, se forem bem acondicionadas, se foram estudadas ou não. A conservação, não é? Exatamente. E se foram estudadas, se sabe porquê, qual é o interesse daquele papel de reboçado. Ou seja, uma coleção não é só um entulho de juntar, não é? Não é juntar. É juntar sim, mas catalogando, com ordem, com sentido, que se implica. Cronológico ou não, mas tudo tem uma ordem, um conhecimento. Há por trás disto toda uma sabedoria, não é? E no caso das conchas especificamente, é preciso classificá-las. Claro. Porque elas são apanhadas na natureza, são vivas, elas têm que ser acolhidas vivas, porque senão não têm aquele vigor, tão bonito. E depois é preciso classificar, é preciso procurar as famílias, depois tudo isto no campo da biologia, como temos na classificação. Perceber a que o reino pertence, e por aí fora, até chegar ao nome da espécie. E muitas vezes há dúvidas. Há dúvidas que hoje é muito mais fácil tirá-las pela internet, porque consegue-se chegar a outros colecionadores assim, mas isto quando o meu pai começou, não. Eram sempre livros que eram adquiridos em Londres, porque era muito difícil encontrar em português. Aliás, não existiam. Não existiam mesmo. E depois com a correspondência que era feita... Internacional. Exatamente, através de carta, que ajudava os selos, ajudava os postais. Quer dizer, o pai tinha coleção de conchas, postais, selos, livros. Selos, moedas. Os selos também é uma atividade também que nos obriga a conhecer história, que nos obriga a conhecer ciência, e sobretudo também os tempos, conhecer os países, tudo isso, não é? É uma fonte de cultura. Os selos é das coleções talvez mais ricas nesse aspecto. Os postais também, também. E o meu pai fez realmente essas coleções todas. E não passava um dia que não estivesse dedicado a uma delas. Há todo um espírito também de entrega, não é? Exatamente. A coleção. Porque vicia. Vicia. Colecionar vicia. É um trabalho praticamente diário. Exige atenção, exige ponderação, calma, para poder estudar, para se poder catalogar, para se poder limpar, para se poder conservar, embrulhar no papel. As conchas, essencialmente, sim. As conchas têm regras específicas. E o selo também? O selo também. O selo também tem que ser bem guardados, as umidades, tirar, muitas vezes, mergulhá-los na água, para tirar a goma dos selos, pô-los a secar, e depois pô-los nas tiras à vide, para que eles estejam protegidos. E o meu pai não só colecionava assim, como fazia as próprias folhas dos selos, com nanquim, pintava as bandeirinhas a guaxa ou tembra no canto superior esquerdo, escrevia à nanquim o nome do país, o nome da coleção, as datas, e até na própria língua do selo. Se o selo fosse da Grécia, tinha Grécia em grego. Tinha-se trabalho diário. Era um trabalho diário. Então, Armando, era uma jovem que via o seu pai fazer isso. Todos os dias. Ainda hoje é jovem, seguramente. Mas nessa aula mais jovenzinha, ouviu o seu pai fazer isso, foi uma paixão, e que também é uma mensagem que deixa aos mais jovens isso. É uma forma também de ocupar o tempo também, mas com um interesse objetivo e bonito, não é? E conhecem-se também outras pessoas com experiências diferentes. Que trocam também as coleções. Troca-se, exatamente. Outra coleção também muito interessante que o meu pai fez, e que eu tentei ainda juntar alguma coisa, que são os números uns de publicações periódicas, de jornais, revistas, que é fabuloso descobrir agora as revistas do cinema, por exemplo, nos anos 30, ou sobre as revistas portuguesas, as primeiras. Ou sobre a arte também. Ou sobre a arte também, desde a Águia, ao Colóquio, tem o número um também. É muito interessante. E ler as coisas com esta diferença de tempo. a maneira como as coisas eram feitas, os anúncios publicitários, todas as coleções têm sempre interesse. Então, são um mundo de portas abertas a novas realidades. É um mundo infindável de conhecimento, não é? É, infindável de conhecimento. Isso é o que... Eu acho que é a maior, mais-valia de uma coleção. A principal, na minha opinião, é essa das coleções. Aquelas coleções mais... Eu sei que se fazem coleções de Coca-Cola, por exemplo. Passo a publicidade. Mas que é muito conhecida, porque já se fazem embalagens e produtos, por exemplo, específicas para colecionador. Essas são talvez as coleções que não nos interessam. Pelo menos a mim, ao meu pai, à família, que gosta dessas coisas. Não é propriamente adquirir objetos feitos de propósito para colecionadores. Que acontece essa vertente do colecionismo. Acontece-se nos cromos, em embalagens, em uma série de... Uma infindável coleção de objetos. Armanda, qual é o conselho que dava aos mais jovens ou a alguém que queira começar a efetuar uma coleção ou dedicar-se ao colecionismo, provavelmente dito? Qual é o conselho que dá para que uma pessoa possa começar, então, nessa atividade, que é uma atividade cultural também, de tempos livres, mas que acaba por ser, como disse, um vício positivo, não é? É, eu acho que sim. Desde que não descame, como acontece com os acumuladores. Não é que isso já não é bem colecionismo. Embora o princípio que o impele a isso seja esse. Eu acho que é a melhor maneira, talvez, pensar... Qualquer coisa que lhe crie interesse, em primeiro lugar. Qualquer coisa que já tenha achado bem interessante numa coleção. E começar por reunir esses objetos, mas tentando aprender com eles. Juntar, só por juntar, não. Tentar perceber o que é que cada um desses objetos significa. E procurar informação, falar com outros que já tenham mais experiência e passam um tempo belíssimo a colecionar. Passam um tempo belíssimo a colecionar. Armanda, e é então com esse seu sorriso de convite que nós vamos terminar o Avenida das Artes hoje, agradecendo a sua presença aqui entre nós. É que agradeço. Deixando esta mensagem de uma colecionadora, herdeira de um grande colecionador, mas que hoje continua a manter a sua coleção. Muito obrigado, Armanda, pela sua presença. E nós vamos continuando aqui semana a semana no seu Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. Até ao próximo programa e obrigado pela sua presença. Música